A única luz visível, nós temos capacidade de percepcionar, comparativamente com todo o diagrama do espectro visível. Se nós temos só aquele bocadinho, vamos aproveitar ao máximo o que é a dar nos dar. Nessa perspectiva, eu dividi um bocado a minha comunicação, percebendo algumas coisas interessantes que nós podemos fazer em torno da luz e em torno da arquitetura. A primeira coisa que lhes parece imitável é que a nossa percepção da luz acaba por ser uma observação, que muitas vezes imóvel, isto é, fisicamente, fazemos isso de uma forma física, ao invés da visão, com os nossos sentidos. E a natureza dá-nos, basicamente, alguns dos caminhos possíveis. Isto é, indica-nos caminhos. Entre eles, aquela ideia sempre coédica da luz, da etra, da floresta, que desenha toda aquela estrutura, e que ao mesmo tempo nos dá algumas pistas de como é que a luz interfere no espaço, como é que a luz desenha o espaço. O que eu queria deixar aqui claro, também, para vocês, para a geral, é que, não podemos estar, digamos, sem nos prender estas, 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 imagens que são bem bonitas, mas devemos, digamos, apresioná-las na nossa memória, para depois podermos usar, ou manipular, a abstragar. Eu trouxe três exemplos, um, que tem a ver com a floresta, e outro, que tem a ver com a água. A água do movimento dinâmico, a ação da luz do movimento dinâmico, produz N formas, N soluções biológicas, e, ao mesmo tempo, permite-nos perceber que, afinal, a luz, não pode ter movimento. Como é que ela se faz, e como é que nós podemos fazer isso nessa feira. Bem, isto podia acabar agora aqui, e deixar-vos-o para casa, a pensar nestas duas coisas, porque acho que eram suficientes. No entanto, a minha ideia era trazer-vos, algumas das questões que eu acho que são, basicamente, bases de construção de uma ideia ambiental, para pensar-nos no espaço e no espaço. Então, sempre achei que, ao contrário do que o meu queridíssimo orador anterior falava sobre a questão da narrativa, e eu entendo que a arquitetura tem na narrativa, e, nessa perceção, a narrativa pode ser feita de diferentes formas. Ou chamá-nos de narrativa do outro nomeio. E essa narrativa tem sempre a ver com a forma como nós contamos as coisas. Aqui, se conta, não é muito a narrativa do conto, a história, mas é a narrativa com o espaço celebre. E escolhi três exemplos, não entendo bem ligados com a arquitetura em si, mas, por isso, essa narrativa que a luz permite seccionar, é quanto de diferentes objetos, ou de diferentes espaços, ou de diferentes acontecimentos. Para escolher este, particularmente, a imagem que foi possível, que não me deixam fotografar quando a pessoa anda lá, é uma das esculturas do Miguel Aries do Acabadas, em que se percebe que esta narrativa, que nos permite ler estes dois momentos entre o começar e o não acabar. Depois, a ação direta do homem sobre a natureza, e a narrativa de toda esta questão que fica suspensa sobre o espaço. E depois, a situação, para mim, um pouco mais ligada à ideia do viajante, é que aquela nave, aquele personagem, e a luz que redesenha toda aquela simografia, nos permite a todos nós envolver-nos numa narrativa autónoma. Daí que vou passar a esta questão da narrativa, agora para questões mais pragmáticas, e deixar duplo a questão poética da história da luz. Bem, a história da luz, com os arquitetos de maneira geral, tem sempre a ver com aquela posição poética, a luz que vem, que dirige, que controla, mas a luz, particularmente, também tem uma questão antropológica. Isto é, a luz, consoante o seu redesenho, assenta sobre bases tipológicas. Isto é, quando temos uma luz em determinadas posições no espaço, ela fala sobre determinadas questões. Seja ela unilateral, seja ela colateral, seja ela senital, seja ela refletida, portanto, temos imensas possibilidades. Um espaço pouco na linha de altura, é que, inevitavelmente, e aqui vou-vos contar uma história. Provavelmente estamos perante, muito difícil, um espaço mais velho do mundo, e a história que lhes quero contar é muito simples. Se há momentos em que a luz tem um efeito, digamos, emocional, é claramente o batendo. E provavelmente existe, por lá, uma emoção, que é provavelmente um dos pontos de espaço onde eu sinto que eu posso chorar. E isto acontece muito poucas vezes. Aconteceu-me aqui, aconteceu do Bartemper, e aconteceu em Pidal. E vocês vão perguntar porquê, mas porquê esta emoção traita a arquitetura? E eu talvez não vos saiba a responder claramente porquê. Mas sei-vos dizer que a luz, que desenha tudo o que vemos, provoca essa emoção intrínseca na percepção e na apreensão da arquitetura. E eu poderia ficar neste slide, porque os outros que vêm para a frente não chegam nem a talcalhar. Mas, quando eu quero falar sobre a tipologia da luz, entendo que será importante entender porquê esta luz, a luz ambiental, que é uma luz fundamental, redesenhada e reconstruída por Gabriel, faz exatamente antecedermos a noção que a importância daquele óculos, que tem 9 metros e 10 anos, nos permite que a relação entre luz e sombra, se estabeleça esse degradê luminotécnico que envolve o espaço. Portanto, aqui começámos a perceber que a luz não é só uma questão de composição espacial, mas é também, ela própria, um elemento físico que constrói o espaço. Trago-lhes alguns exemplos do que é esta vontade que os arquitetos introduzirem esta noção de luz ambiental. A luz ambiental deve ser associada ao Divino, com qualquer coisa que se eleva, com qualquer coisa que se vende de si. Portanto, é muito particular e é muito visual que esta tipologia de luz seja aplicada ao projeto. Que é o Erzog? É o Francisco Fernando, via Kesteniguetes. Fazem exatamente a mesma referência ao dedo e tal no espaço. O que é que isto diz? Este slide é interessante perceber que o personagem das Nuzuma. ou o papel de mais nas cavas, que estão aqui para um lado, ou então está simplesmente inebriado pela contemplação daquele movimento, embora relativamente pequeno, que é aquela luz que sofre de lá de cima. Daíquia, a luz digital pode ter imensas formas, imensos contínuos, pode desenhar espaços. Este é um edifício que muitos de vocês conhecem, é o Mercado de Matozinhos, que, à semelhança de um edifício fantástico em que está lastimada, o Mercado do Seixo, feitos pelos autores, nós aqui ainda podemos manipular a brilhante construção da ideia de luz e a sua forma aqui, paradoxalmente, a luz digital associa-se a outras relações entre a luz digital e a luz colateral, ou, reinventando esta ideia de genital, já tem que traz-nos toda esta formalização organização orgânica da luz manipulada como se fosse uma manga e que, mais uma vez, traz o contexto tipológico da luz digital, ou, simplesmente, e eu acho que estes exemplos muitas vezes são mais interessantes, no usual Casa Portuguesa, do Porto, da tipologia, isto é, esta tipologia de luz digital, que é usada, frequentemente, na relação de espaços cotidiano, o espaço doméstico, introduz, claramente, toda esta função de qualidade, ao mesmo tempo, de introduzir uma espécie de divida dentro do espaço doméstico. e depois chegamos aos homens que reinventam a ideia de luz. Logo ao mínimo, de perante a sua especial talento para desenhar um espaço favor, de uma forma perfeitamente pensada, isto é, não é um grande ópulo do ambiente, mas é uma luz que cria uma tensão, não é um grande ópulo do espaço, e ao mesmo tempo permite que toda a leitura que se esvazia, desde a grande luz até à zona da base, se faça, quase, suavemente, como se escorresse pelas paredes. Portanto, estamos esperando como é a tipologia. Depois temos, precisa, que, sendo ele uma espécie de favor, como é, acho que vou dizer uma adversia, mas, mas penso que ele faz um pouco um favor, um mínimo, com uma geometria diferente, introduz, claramente, através de uma luz digital, neste caso, utilizando o fator reflexante, de uma luz refletiva, manipula toda a luz, de forma a que ela se esvende para dentro do espaço, redescenhando toda a sua confirmação. Ok, já vou. Já vou. Este exemplo, deste exemplo do igual de São de Moura, que é um símbolo, este exemplo é um espaço relativamente simples, que é um espaço silêncio. Tem, no meu entender, uma janela, uma janela especial, que é uma janela com lateral alta, isto é, ele não usa especialmente a luz digital, e vejam que aqui há uma associação muito próxima entre o slide, o semelho do valor mínimo, e o slide do silêncio. Porquê? Porque a luz não entra diretamente no espaço, a luz descobre sobre o espaço. Isto provoca, claramente, uma noção da leitura de toda a superfície, e de como lemos o espaço com a sua verticalidade. Se imaginarem aquele cilindro, sem ter aquela luz colateral e ter um óculos em cima, tudo um espaço seria diferente, e provavelmente não teria a mesma intensidade textural que é dada ao próprio cachorro. Estou-se a fazer este projeto, este projeto é um pouco, como é que tem de ser, um pouco genérico, isto também convém ter medicamentos de mágoa e genérico, que também tem de ser. Isto é do Rio de Janeiro de Lápas, em Lisboa, é uma casa que ele tem, uma casa do Arturano de Simples, provavelmente pequena, conhecida pelo Soleiro, mas aqui o que interessava a mim era a importância da abertura, a forma como era linda aquela transparência, e a forma como um aluno redesenha todo aquele duplo pé-direito que chega e que cria todas estas diferentes densidades, estes diferentes densidades, do dedo, fora, da transparência. Voltamos novamente ao mestre César, e para dizer o quê? Mais uma vez ele brinca com aquilo que é a matéria primordial artística. É matéria. E agora aqui vou apelar a coisas mais simples. É matéria mais barata, mais ecológica, mais simples, mas mais difícil de manipular. Porque nós não sabemos concretamente, se não a estudarmos, e se não a desenharmos, não sabemos como é que ela realmente vai ser, causa e efeito, nos fatos. Às vezes, estou a encontrar uma coisa que era muito importante eu dizer isto, e após depois de uma leitura até de algumas coisas que o artém, o Albert Barreza, falava sobre a luz, e que tinha a ver com duas coisas importantes. Uma era a quantidade, outra era a qualidade. Quando falamos de luz, estes luzes podem parecer relativamente inócuas, mas a quantidade é a qualidade. Isto é, se eu puser sal a mais, fica sal a gato, estraga aquilo. Se puser sal a menos, quem sou-se também nos campular. Portanto, a quantidade é importante. A qualidade tem a ver com a forma como a desenhamos. O que vocês foram imaginados é difícil a ocorrer para um infinito, desde o romérico, em que escavávamos as espessas paredes, até ao crótico, em que simplesmente abriríamos em grandes armuras, grandes bancos, e todo esse processo de manipulação da luz chega ao momento, na cientista, onde essa expressão de manipulação da luz é muito mais intensa, e é preciso controlar todo este processo de entrada e saída dessa luz. Manipular isto. Manipular algo que é imaterial. Isto são dozes. O doze diz bem, como é que vai funcionar isto? Mas como é que eu manipulo isto? Os arquitetos reinventam essa ideia de manipulação. Mas, espera aí, aquele slide mostra-nos o quê? Mostra-se de uma nave com uma luz com a trá-olta, em que a textura dada pelas nervuras estruturais do edifício do médio, só seria o possível se a luz, isto é, luz para a experiência dada pelas aberturas, estivesse exatamente naquele sítio. Se elas estivessem naquele sítio e estivessem mais abaixo ou mais acima, tudo se perderia. Daí que a importância psicológica da localização do espaço de luz, da árvore ou do projeto, são fundamentais. Portanto, vamos deixar que ela fique conhecida com o arquiteto. E depois trouxe-me, mais uma vez, uma imagem doméstica. Uma sala de um edifício do século XIX, com os testes trabalhados, em que vocês percebem claramente que a luz, que nasce ou que sai de uma forma lateral, produz exatamente uma densidade no espaço, isto é, há uma área mais iluminada e uma área menos iluminada. Essa menos iluminada cria exatamente uma tensão espacial que normalmente cria uma espécie de eixo muito mais claro. Isto isto é muito comum, vocês conseguem observar isto de uma forma real. Isto é um edifício do Jansson, para outros, bem, não me lembro agora dos nomes, tem rumos no fim, mas não me lembro agora dos rumos, mas se quiserem eu posso vos dizer. Mas a impotência desta luz, relativamente simples, que cria exatamente de forma sincropada toda a ideia do recurso. Vejam a densidade do recurso vai tendo ao longo das diferentes aberturas que vai acontecendo no próprio computador. E essa luz, que é simplesmente uma luz lateral, uma general lateral como esta, cria exatamente todas estas densidades para o seu fundamento. Estou-se por também um exemplo da importância da luz, isto é uma igreja em Roma, que, não me lembro agora aqui, uma nota, quer dizer, tem a nota, mas não é em Santa Maria Maior, percebeu que é em Santa Maria Maior, que tinha uma configuração especial distinta, uma colunata, colunata jódica, mas que tinha algo que eu achei que era interessante, digamos, como mostra neste mesmo. A importância daquela, são os mínimos elementos de luta próprio, que vocês vêem, são aqueles dispostos de uma forma contínua, e que produzem exatamente uma ideia de homogeneidade, isto é, que se criasse uma aura sobre o espaço. Isto é, não sendo uma luz direcionada, centralizada para o centro ou para o eixo, isto era uma luz que, digamos, pairava, nesta, digamos, neste contexto, quase ortodoral, chegando com esta caixa, a semeira esta caixão, de forma caixão, portanto, esta forma tipológica da luz colocada, exatamente a esta altura do espaço. Inevitavelmente, alguém se lembra assim, pá, mas isto da luz é uma coisa bestial. Vou desenhá-la, aliás, ela vai desenhar para mim, como é de borda, vou usá-la ao meu favor. A igreja da luz, está lá vendo, tem exatamente essa, transmite exatamente isso. Não é uma luz semital, que vem um divino, não. A luz desenha a própria luz, isto é, porque é importante que a luz, como fator de relação, vou dizer, para a religiosa e da interação religiosa que a luz tem perante a religião, a luz desenha-se pela do seu negativo. É aqui que eu quero que vocês comecem a entender o que se vai passar a seguir. Depois trouxe-vos este slide, pequeno slide doméstico, para vocês perceberem que a importância da luz, quando ela é colocada de uma forma pontual, criando duas densidades diferentes durante o curso. Quando desenhamos o curso de uma habitação, como é que localizamos a luz? Como é que subimos? Como é que descemos? Onde é que está a luz? Onde é que concentramos as nossas sensações? Depois, uma luz mais, eu trouxe este slide, porque eu nunca gostei muito dele, mas achei que era interessante, na perspectiva de que a luz comece a ser contextualizada. Na outra forma, isto é, entendendo como a importância dela, como luz, como matéria, limite o espaço, mas ao mesmo tempo, digamos, como um contexto compositivo da própria geometria do edifício. E aquilo que a janela faz, não é mais nem menos que, digamos, aumentar ou ampliar a geometria de todas estas porções, porque devemos ter um espaço contractual. Da mesma forma que neste edifício, já no outro, esteve o adorado, e que é um edifício para um museu ou, certo, para o que escolhemos o propósito, tinha a ver com como é que nós lemos as fórmulas dentro do espaço, quando a luz nos aparece em determinado ponto. Neste caso, a luz da janela é simplesmente linear, devia ser autogonal, neste caso é inclinada, mas toda esta dinâmica que vocês veem, como é que ela depois se transfere para as zonas onde a fórmula tem outra configuração. Portanto, isto é o que eu quero que vocês tenham aqui, uma espécie de processo de observação. É importante observar como é que este elemento, que tem em forma regulatória, transmite sensações, e define formas no espaço. E eu quero-me educar esta questão da metodologia com uma janela genial, em que neste momento a janela é simplesmente a luz. Nem sequer é a relação do utilizador com a paisagem. É a luz. Da mesma forma que está lá desenhada uma cruz, é que a janela é um elemento de luz, um ponto de manor de sal, que está lá para um espaço religioso, mas que tem esta configuração. que está lá para dizer que isto é uma faixa de neón, na fachada, que está lá. que está lá para dizer que estou aqui. A polícia do título na apresentação, também tem a ver com a questão do modelo. Como é que nós chegamos, ou como é que nós estudamos o egoísmo? É possível estudar todas estas possibilidades e configurações que a luz nos traz para o projeto? É possível? Eu acho que é. Como é que o desejamos? Aqui entra o caráter puramente laboratorial e de observação laboratorial. Da mesma forma que descobrimos-as todas geometricamente, construindo toda a sua estrutura geométrica, também podemos construir alugos com a mesma observação e com a mesma construção. E nada é que se desenha a luz, assim. É a forma de eu ver o campeano. O que é mentira? Nunca se vê a luz assim no campeano. No entanto, aquele desenho... Por acaso aqui fiquei mais claro. Aqui está melhor. Aquele feixe de luz que se vê a ser bloco, é uma espécie de hipérmulo da representação gráfica, não acontece na realidade. No entanto, isso é a forma como nós vemos e depois como nós imaginamos para acontecer. Aqui já estamos a começar a desenhar luz. Eu trouxe quatro exemplos. Um é de Piranesi, o outro também é. Aqui, neste desenho, ao contrário do outro, o desenho aproxima-se da noção da espacialidade do campeão, não tendo paramente uma estrutura de relação ao céu, a altura e altura, mas o desenho da luz que se sente no espaço, aproxima-se daquilo que ele é. Portanto, aqui há uma perspectiva de aproximação do desenho àquilo que existe. Na mesma forma, já noção fazia estudos dos seus projetos, desenhando estas possibilidades. Ora, estas possibilidades eram, de alguma forma, puramente académicas. Isto, ou imaginava-se que a luz poderia entrar no desenhado círculo, portanto, e refletia sobre o espaço, sobre as abóvidas, ou sobre os elementos que a constrói de determinada maneira. Portanto, havia também um princípio, digamos, académico, de construir, geometricamente, todo este tipo de noção de luz sobre o espaço e da sua manipulação. Um outro exemplo em que se percebe claramente que há uma tentativa de explicar como é que a luz, no fundo, desanha toda esta estrutura. E depois fui-me comparar naquelas viagens que as coisas a gente faz, e que não há nada a correr, e que temos que ter os olhos bem abertos. Fui descobrir esta maquete, que está numa das imensas igrejas que existem em Roma, e que é uma das imensas igrejas que me fascinou na altura, e fascinou no sentido de que estávamos na Renascença, e alguém, para estudar o espaço da luz, etc., construía maquetes. Então, uma maquete do espaço da cúpula, do mesmo edifício, onde, provavelmente, o arquiteto estudaria importâncias a luz, da forma como a luz entrava na sua torre ou interna, e pelas suas janelas colaterais, antes à volta. E isto fez-me pensar em trazer novamente a questão, e essa sim questão, portanto, como é que se desenha a luz. Estou-se aqui o que quero dizer, não é porque ele vai desenhar alguma coisa, não é verdade? Ele aqui trata a luz de uma forma puramente funcional. A luz é algo que criou uma realidade para todos os novos, existe de toda maneira, tem uma oscilação, isto é uma oscilação, por qual a oscilação do seu movimento, o som detectou determinadas orientações. Portanto, a luz é aqui estudada de uma forma muito funcional. A luz é transparente e produz determinadas soluções, pois o projeto têm de ser pensado, e neste caso, há aqui dois exemplos, a luz de inverno, o sol de inverno, o sol de verão, as inclinações do resto do lado, a importância da orientação do espaço, portanto, isso vai ser uma coisa muito mais... mais trabalhada ao nível da apelação funcional da luz, do que a segunda apelação não estética, mas a situação de construção. Embora, depois, o projeto exponencia a luz no seu trabalho. Então, trouxe-vos aqui um exemplo, que eu penso que é um exemplo, só que os meus alunos já tiveram cá, que nós fizemos em aula, e que, basicamente, tem a ver como seguimos. Nós, portanto, começamos a desenhar a luz, partimos de desenhar, e tudo começa com um desenho relativamente simples, como imagina um poema relativamente simples, onde nós imaginamos que este é o espaço, que tem que pensar, esta é a confirmação. E eu trouxe-vos esta frase, um confuso, porque é importante perceber isto. Tudo o que eu vos estou a dizer, vocês vão esquecer. Tudo o que vocês veem, vocês vão recordar. Portanto, espero, sinceramente, que vocês, ao fazer, que compreendam tudo aquilo que lhe disse antes. Isto é um passo que muita gente vai esperar que dar à frente. E portanto, aqui é uma sucessão, portanto, nós precisamos do desenho e precisamos de um modelo. O modelo transmite-o com a informação que me interessa particularmente, isto é, como é que eu manipulo aquele espaço e como é que eu posso transformar, aleatoriamente, aquele espaço do 011. Este modelo é o modelo que, exatamente, tenta experimentar todas estas questões. E daí que, isto é um outro modelo, e que o modelo estava feito para que as pessoas pudessem observar em módulo as duas diferenças de manipulação de alunos no espaço. Uma, natural e uma, imprisaientável. Ambas têm soluções diferentes… Ambas designam um espaço de forma sensacional, e é isso que querem que vocês percebam com o contexto do que eu falo sobre alunos. Depois trouxemos um conjunto de exemplos, alguns trabalhos, que foram elaborados na escola e que tem a ver exatamente com essa tentativa de criar modelos para estudar questões específicas. E alguns destes modelos têm a ver com o estudo da Lua, com a densidade daquelas massas, como é que tudo isto se desenha. Isto são exemplos de manipulação dos fundinhos, isto é, todo aquele desenho que a Lua produz e a sombra desenha sobre a massa, a construção, por isso que há dado um engenho, permite a quem está a fazer um estudo laboratorial entender como deve construir todo este universo. E, assim sucessivamente, os exemplos vão seguindo, e chegamos a muitas conclusões que já vimos com os projetos, isto é, muitas coisas que já estão inventadas. Não já estão inventadas, mas, se são inventadas ou têm de saber, por mim, próprio, como é que são? Portanto, não adianta só ver, é preciso fazer. Portanto, estes modelos são, basicamente, modelos da construção, isto é, até a construção da Lua, sobre o espaço, em este caso, um espaço marquizado. E agora, eu vos deixar só, para ver se fossem terminar isto, eu vos deixar um desenho, como é que se faz um desenho, isto não é, não quero que se fique com isto, não é uma questão que vai dar, é só, simplesmente, são dois segundos, ou três segundos, acho que é o tempo de desenho, em que vocês veem como é que se constrói a luz, ou como é que se experimenta, graficamente, em termos de desenho. Eu vou fazer aqui uma pequena, uma pequena alteração da disposição, do público Estão, como é que se desenha a luz? Obrigado. 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 Eu acho que estamos trabalhando, substancialmente, quase todo o trabalho de produzir é um trabalho onde a luz é claramente uma matéria-prima da sua arquitetura, não tem muitas dúvidas de mim. Ele trouxe este slide exatamente para criar uma espécie de provocação, isto é, se nós entendermos que o objeto de luz tuvo simplesmente uma questão puramente de articulação funcional, isto pode ser aquilo ali, esquecemos da sua grande potencialidade, da sua grande beleza, isto é, quando manipulado. Obviamente, o corpo G trabalha esta questão da luz de uma forma igual. Temos vários exemplos, desde... Não gostaram? Não é um momento de... Portanto, correto? Temos N e vemos em que essa... essa ideia de transformar a luz, isto é... Quando eu digo transformar a luz, é colocado sobre um cachilho. Isto, eu espero que vocês tenham entendido algumas coisas, porque... Desenhar a luz nos projetos não é desenhar-lhe uma moldura e andar com ela à altura, é uma daquelas que fica melhor. Desenhar a luz é entender várias questões. Entre elas, aquilo que o Weiser fala, e que tem a ver com algumas coisas que o Sander e o Duke Hunter também falam, que é a questão da densidade das coisas em relação... E eles já definem isto de uma forma... O que é a arquitetura tectónica e o que é a arquitetura estereotómica. Estas duas visões também manipulam claramente a ideia de luz sobre a arquitetura e sobre o espaço. No entanto, o que eu gostaria de ver, a minha mensagem, a minha singela mensagem, é dizer, desenhar a luz é muito mais do que um cachilhar no limite. É simplesmente não só perceber o que ela significa em cada experimento dos passos... Quando eu chego ao Panteão, como é a época que me peço sempre... Fiquei que quando estava no Panteão, agora não, mas naquela altura... É que isto tivesse feito uma viagem, de repente, ou alguma espécie de parte de mim que voou até o Panteão, e eu tive exatamente a mesma reacção de sensorial que eles estavam lá. Quando eu falo de Panteão, há sempre aqui uma coisa visceral, não sei porquê. Há um espaço que eu faço circular, tem um vano de 40 metros por 40 metros, um vano de 9 metros para preparo. É? Para que tenha algo. Para que não tenha algo, tem quanto. Não há tempo, não é? Não há tempo, não é? Não há tempo, não é? Não há tempo, não há tempo, não há tempo. Foi um vano de 3 dias e foi recorde do mundo. Exatamente. E a questão aqui é que... Há uma frase interessante, que eu li no último do Baezer, e que é a ver que isto agora, voltando um bocado a palavra para quem está a estudar a arquitetura. O Baezer dizia em final de momento do livro uma coisa interessante. Falava desta questão, falava do Panteão, e depois mandava os alunos viajar. Viajar significa visitar o Panteão. Aquele que lhe devolvesse no cartão ou no postal, dizendo, fantástico, chorei, tinham compreendido o significado da arquitetura. Portanto, isto não é, não é, não são lágrimas de português, aquela coisa de... A emoção é qualquer coisa que não tem só a ver com o espaço, tem a ver com, sobretudo, como é que nós somos... Como é que nós deixamos de ser. Nós, quando a importância, só que eu tenho, estou agora fazendo aqui uma espécie de parênteses, já não sei o que estou a responder, fazendo uma espécie de parênteses, deixando de ser nós, para passarmos a ser parte daquele espaço. Portanto, digamos que há uma espécie de espadrilização do ser, para passarmos a ser outra coisa, e isto provoca emoção. Quando vocês sentirem disso, perante uma arquitetura, do qual, muitas vezes, para mim, foi sempre um objeto distante, que só aparecia em livro ou em desenho, quando temos a vivência de estar no bar, e, portanto, tudo muda. Tudo aquilo que a gente viu, passou, desapareceu. Portanto, é um momento único, e estamos nessa perspectiva de que é bem desenhar à luz. É tanto mais importante, portanto, nós queremos que o espaço seja. Não basta, simplesmente, ser metal ou ficar cheio. Uma coisa que é, há luz. Nós estamos a falar de luz natural. Estou a falar de coisas ecológicas. O problema é que nós vivemos. A arquitetura tem uma dimensão... Também, quando há luz, nós vivemos como um espaço. Naturalmente, esta dimensão da luz, o problema do artificial, que é natural, faz parte do espaço que há de início, que nós construímos. Sim. Por acaso, hoje, nós temos uma imagem muito interessante, de uma ruta, em Punha, onde se vê um buraco, que tem esse espaço de luz que entra, praticamente, tem uma dimensão, quase, maior do que o Panteão, não? Mas, eu acho que o Panteão, claro, se está a compartilhar com aquele espaço, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. Mas, isto é luz natural. A luz artificial também faz parte da arquitetura. Se é que há uma especialidade, uma tecnica, nós temos que lidar com um especialista que faz luz. Nós sabemos que o espaço tem que ter uma qualidade de luz. tudo o que tu dizes, quando estás na verdade, porque vamos lá. Podemos ter um espaço onde há luz, há sombra, tem aquela solidariedade atmosfera, inclusão, não sei o quê, para ter um espaço que é obrigatório, temos que dar um fluxo, fazemos uma escola, temos que ter um plano de trabalho e dar um fluxo. Homo, é todo o resto. Isto também cria espaços. Nós temos a cidade de noite, que é iluminado, que também faz parte do nosso trabalho. Eu não sei se, eu acho que gostar muito daquelas imagens bonitíssimas, mas nós lidamos também com a luz artificial, porque também nós construímos artifícios. A nossa cidade, as nossas casas, os nossos espaços, são especiais. É a coisa melhor que nós, eu imagino que a nível de, quando nós pensamos a um espaço, aquilo melhor que se pode fazer a nível também artificial, é ter luz indiretas que tentam dissimular a luz natural. É nós que temos hoje, tivemos hoje o privilégio de fazer uma conversa, uma conversa, uma conversa, uma conversa, um arquiteto com um material. O arquiteto com um material atual, preso lá toda a iluminação, com iluminação indireta nos anos 50, onde esta relação quase, não se accede de onde vem a luz, mas no espaço oriental. Sim, mas de acaso o que se está a questionar aqui é interessante, eu peguei na perspectiva da luz, no sentido natural, porque temos que a luz preparada, não tenho luz, mas, e não me trouxe só alguns exemplos, que eu quero saber fazer ou não, alguns exemplos que seriam interessantes e vocês podem eventualmente também, também parte dos professores, mas o arquiteto Barragã tinha muito esta, isto é, manipulava a luz pela mesma questão, isto é, não pela forma que se há, mas pela forma natural, isto é, muitas vezes, em uma das casas, não vou lembrar agora o nome, a forma que nós entramos e nos apercebemos a luz, mas não sabemos de que lado é que vem a luz, a luz está nas nossas costas e não estamos a vê-la de frente, portanto, todo esse artifício, vamos chamar assim, o artifício da construção, faz com que a manipulação da luz no espaço, de fato crie perceções completamente distintas, isto é, afinal, o que é natural e o que é artificial. Obviamente que quando desenhamos, quando projetamos a arquitetura, obviamente que a luz artificial faz parte da contextualização, até porque, como dizes, a cidade vence à noite e a cidade é tão belo dia como de noite, um pouco mais de tempo, como de tempo todo o que é passado, mas nós estamos a chamar de o que está aqui, o que está aqui. Isto é, portanto, o que está aqui, nós estamos a procurar, isto é, portanto, isto é, portanto, isto é, portanto, isto é, portanto, está aqui uma espécie de, de uma comparação de paradigma, não é, e foi, bem, é uma coisa interessante, nós falamos de noite, houve um momento em que eu fui visitar o panteão de noite, mas estava fechando. Estava fechando. Estava aberto, estava aberto, E, por estranho que pareça, não criou emoção rigorosamente nenhuma. Isto é, tinha um trem de espaço, o espaço estava completamente iluminado através de um conjunto de luzes indiretas, isto é, que apresentavam a luz de obra à bola, isto é, as sombras que, quando o óculos funciona, a iluminação dá-se sempre toda aquela membrana, a membrana que tem a ver com o processo de construção, o sustentivo, da ligeiramente, da albóbora, toda aquela membrana cai sobre o espaço. Quando a luz está inversamente, quando está colocada de uma forma indireta, parece que esse aligeiramente foge ao óculos, parece que estamos num funil, ao contrário. A perceção daquele espaço que não funciona, isto é, estando iluminado, a imagem de uma, portanto, em um estenário, em um fotógrafo, por esse motivo poder ter tido essa possibilidade de mostrar aqui. Mas, o que significa que existe uma densidade, digamos, uma beleza intrínseca, aquilo que nós denominamos luz natural, que produz, sobre um objeto arquitetónico, a sua real expressão. Isto bem, às vezes, se faz lembrar que, usando a artificialidade, isto é, usando a luz de uma forma artificial, de alguma forma não estaremos, digamos, a tapar, ou a, digamos, a modular o espaço de uma forma diferente do que ele realmente é. Eu sei que a luz artificial é importante. Nós estamos aqui, durante a revisão, isto não tem história em nenhum mundo. Cai sobre nós, só não cai em estandês porque não morre, mas, quer dizer, cai sobre nós, mas nós não temos qualquer tipo de relação com esta luz. No entanto, seria bem mais interessante, se não apagássemos a luz, e se fizermos essa experiência, que dizemos, se apagarmos a luz entre as janelas, que importância é que aquela luz traz para o espaço. Para o momento, você possui uma densidade completamente diferente. Não porque ficamos com uma sensação biotecnica mais baixa, mas esta densidade, dada por todas estas coisas aberturas, vão tornar este espaço, talvez, mais subterrador, e, sobretudo, vão provocar outras memórias. Esta artificialidade, porque não estou ali com isto, não posso dizer assim, é algo que não... Nem posso imaginar que não a posso manipular, porque é possível manipular. No entanto, gostaria de pensar que, se eu fizer o esforço da construção e de pensar a luz do projeto, que ela seja realmente trabalhada, construída com uma ideia laboratorial, experimentada, observada, fotografada, registrada, desenhada e, porque não, depois manipulada. Não é assim, é exato, a luz vem no primeiro sentido, porque, se bem, a minha parede é recta ou é oblíquo. Portanto, todas estas questões, que eu acho que são importantes para quem tem essa arquitetura, não quer dizer que eu visto que eu não queria ter passado assim, olha, essa vista da luz crescente não é comigo. Não é isso que eu quero. Embora perceba que exista essa importância, eu vou pedir. Olha, acho que, aquele primeiro slide, que mostra a carta de Polónia, acaba por ser, nós estamos a ver muito, naturalmente, se aquela luz é artificial, se é natural. Não é? Mas, eu acho, ali, a contextualização tem a ver com a questão da narrativa, a luz contada na história. E, muitas vezes, a luz natural conta a história de uma forma contínua, ao tempo que observamos. Essa é outra grande particularidade da luz, enquanto luz natural, e o que nós recebemos todos os dias. Observá-la significa que, no espaço, a dinâmica, aquela luz do espaço, hoje, às 5 horas da tarde, é diferente das 9 horas da manhã. Hoje, agora, de manhã é azul, ao fim da tarde é laranja. Portanto, esta dinâmica, de entender o aluno, no seu espectro, como ela incide a arquitetura, é, claramente, a que foi dentro do maior potencial, da maior validez, do maior tesouro que a arquitetura tem. Não falei, claramente, entrevistando a linguagem, a expressão, etc. Mas, como isto diz, é, em contato, um elemento primordial. Isto é... Já foi, já está com a luz. Vamos lá estar. Não é? Obrigado. Obrigado. Obrigado.